Olá, boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do programa Conecta ao vivo aqui de Florianópolis do Palácio Bárriga Verde, Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos aqui na galeria do plenário da Assembleia, vamos falar sobre os debates que acontecerão na sessão que começa daqui a pouquinho, mas antes nós vamos falar sobre as reuniões das comissões que aconteceram na manhã desta quarta-feira. Uma delas, a Comissão de Saúde, que contou com a presença do secretário de Estado da Saúde, que falou também sobre a questão da pandemia da Covid-19. E teve a reunião da Comissão de Finanças e Tributação e assuntos importantes foram debatidos. O Marcelo Espinosa, jornalista da Agência L. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Suelen. Entre os assuntos da Comissão de Finanças, Marcelo, a gente pode destacar a questão da LDO e também a PEC dos municípios, né? Isso, foram os dois focos aí da reunião desta manhã. A LDO, que é o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é aquela espécie de esboço do orçamento do ano que vem. Foi aprovado, recebeu em torno de 60 emendas. Essas emendas, em geral, são correções aí que o relator entendeu melhor, o relatório deputado Marcos Vieira. E é um projeto, portanto, que está pronto para ser votado em plenário. É um projeto de votação de um turno, não está na ordem do dia de hoje, provavelmente não entre agora, deve ficar para a semana que vem esse projeto da LDO. Como eu disse, o esboço do orçamento para o ano que vem, em torno de R$ 34,5 bilhões é o que prevê o Estado. Só que o orçamento, de fato, só vem no segundo semestre, a partir de setembro, Suelen. Marcelo, e a PEC, que é a Proposta de Emenda Constitucional, que inclusive você já deve ter acompanhado aqui no Conecto e nas redes sociais da Assembleia Legislativa, a gente vem falando que é aquela proposta do governo que está para ser aprovada aqui na Assembleia Legislativa, que prevê o repasse de recursos do chamado fundo a fundo, do fundo do Estado para o fundo do município, sem a previsão de um convênio pré-estabelecido para tentar diminuir a questão da burocracia. A Comissão de Finanças apreciou essa proposta, essa PEC, a Emenda à Constituição, hoje pela manhã também, né Marcelo? Isso, é uma PEC que foi já anunciada pelo governador Carlos Moisés, chegou na Assembleia há algumas semanas e, como você mesmo disse, o objetivo é desburocratizar a transferência de recursos do Estado para o município. Como funciona hoje? Para o Estado repassar algum recurso que não seja aquele da obrigação constitucional, ou seja, o ICMS, o Fundo de Participação do Município, que o Estado tem que repassar para os municípios, é necessário que se celebre um convênio entre o Estado e o município. E, às vezes, isso demora, esses convênios podem ter erros técnicos que comprometem o envio do dinheiro. Então, qual é o objetivo desta PEC? É fazer com que não haja necessidade de convênio para a transferência que não é obrigatória. Ou seja, o Estado, de repente, quer repassar um recurso para o município, não há necessidade de ter um convênio, por exemplo, para repassar um recurso para asfaltar uma rua ou para construir uma ponte. Isso, essa obra sendo responsabilidade do município, evidentemente. Vale lembrar que foi retirado do texto original desta PEC, aquele item que tratava também da transferência direta para entidades assistenciais, redes femininas de combate ao câncer e a paz. Isso aí foi retirado ainda quando da discussão da admissibilidade desta PEC. É provável que esta PEC, nos próximos dias, já esteja para votação aqui no plenário. Marcelo, eu ressalto para quem está em casa que essa PEC foi aprovada na Comissão de Finanças, mas teve voto contrário dos deputados Bruno Souza, do Novo, e do deputado Sargento Lima, do PSL. E como o Marcelo já enfatizou, essa PEC ainda deve ser um pouco mais debatida no plenário da Assembleia, deve ter algumas discussões e, possivelmente, até algumas alterações. E a gente vai trazê-la aqui para vocês pela TVA, pelo canal do YouTube e também pelas nossas redes sociais. Também na Comissão de Finanças foi aprovado um projeto de lei que proíbe divulgação de conteúdos de abuso de animais em redes sociais. É um projeto do deputado Márcio Machado, é isso, né, Marcelo? Um projeto da área de atuação do deputado Márcio Machado, essa questão da defesa dos direitos dos animais, proíbe para fins de entretenimento a divulgação nas mídias sociais de imagens e áudios que contenham cenas ou atos de agressão, abuso, crueldade, abandono ou castigo de animais, inclusive com previsão de multa, caso essa lei seja descumprida. A lei agora vai para a Comissão de Política e Agricultura Rural, aliás, Comissão de Agricultura e Política Rural, antes de ser apreciada aqui em plenário. Marcelo, uma outra discussão importante que aconteceu pela manhã de hoje foi a Comissão de Saúde e ela estava discutindo, sobretudo, a questão da Covid-19 com participação de parlamentares, foi uma extensa reunião. O secretário de Estado da Saúde apresentou alguns pontos sobre a questão da vacinação, o avanço da vacinação aqui em Santa Catarina, salientou a questão da segunda dose, né, que ela não está tendo a música que deveria, as pessoas estão tomando a primeira dose e não estão indo buscar a segunda dose. E vários deputados, deputado estadual, doutor Vicente Caro Prezo, os deputados que estavam ali questionaram também a questão da saúde, né, de todo o sistema único aqui em Santa Catarina está preparado para as cirurgias eletivas que estão represadas, ou seja, com a urgência da pandemia, essas cirurgias ficaram um pouquinho de lado, né, foram reagendadas, enfim, e também a questão do kit intubação, né, Marcelo? É, esses assuntos trataram principalmente da questão do kit intubação, ainda existe uma preocupação com a falta de medicamentos desse kit, no momento, felizmente, talvez até como fruto da vacinação, ou como de um cuidado maior da população, nessa terceira onda que, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, nós estamos vivendo, nós não temos casos gravíssimos, então, isso se reflete na ocupação dos leitos de UTI, que está aí, não está acima do 100%, como aconteceu durante alguns períodos, em março e em abril, quando nós chegamos a ter quase 500 pessoas na fila de espera por um leito de UTI. Além disso, tem a questão da, como você mesmo disse, Suellen, das cirurgias eletivas. Isso foi um questionamento feito pelo deputado doutor Vicente Caro Prezo, porque as cirurgias eletivas, antes da pandemia, quase que eram em torno de 60 mil pessoas aguardando na fila de espera. Hoje, passou dos 100 mil, ou seja, quase dobrou essa fila de espera. E o secretário André Mota Ribeiro, que participou da reunião da Comissão de Saúde, informou que o Estado já está se preparando para essa retomada das cirurgias. Aquelas em que, porventura, não haja necessidade de leito de UTI, de ter um leito de UTI de prontidão, essas já podem ser iniciadas. Porém, aquelas mais complexas, que necessitam de um leito de UTI de retaguarda, essas vão depender muito do arrefecimento da pandemia, que, segundo o secretário, aguarda-se para os próximos meses, em virtude do avanço da campanha de vacinação. Marcelo, é bom salientar que também foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa o projeto deputado Milton Lobos, que garante a redução ou a isenção do ICMS para os kits de intubação, né? É mais um projeto nessa iniciativa. Foi aprovado na Comissão de Finanças ontem. Perdão. Ontem recebeu uma aval da Comissão de Constituição e Justiça. Justiça, CCJ. CCJ. E é um projeto que vai na mesma linha de outros dois projetos que o deputado já apresentou para isenção de ICMS na compra de vacinas, insumos para vacinas. Esse projeto já é lei. Foi aprovado, já foi sancionado. Outro do oxigênio medicinal, que também foi sancionado, já é lei. E agora, esse especificamente, do kit intubação. Essa questão, por exemplo, da reunião da Comissão de Saúde, também teve um projeto importante destacar. Ah, sim, da questão do tradutor. Isso. É bem legal, porque é um projeto do deputado da Marlene Fengler, que garante o direito à presença de um tradutor ou intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, né? As Libras, né? Durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato nos hospitais, maternidades e estabelecimentos da rede pública e privada de Santa Catarina. Uma forma de garantir a acessibilidade para aquelas mães que, eventualmente, sejam surdas e utilizem da Libras para se comunicar. Só fazendo uma rápida correção, os votos contrários ao projeto de emenda à Constituição, a PEC, que a gente falou do fundo a fundo para os municípios, teve voto contrário do deputado Bruno Souza, do Novo, e do deputado estadual Sargento Lima, que não é mais PSL, é PL. Então, deputado Sargento Lima, do PL, e deputado estadual Bruno Souza, do Novo, votaram contra, o voto foi contrário, a PEC, né, Marcelo? E ainda sobre a Comissão de Finanças, voltando um pouquinho, a gente acabou deixando passar um projeto bem interessante, Sueli, que é o projeto do Prefis, que é o Programa de Refinanciamento de Débitos Fiscais, ou seja, projeto que foi mandado pelo Executivo há algum tempo e esse projeto, o que ele permite? Que as pessoas que têm dívidas com o Estado, de ICMS, de IPVA, e daquele imposto sobre transmissão de bens, causa-morte, eu nunca sei direito o nome desse imposto, tem várias siglas, vários nomes, esses três impostos, quem tiver dívida com esses impostos, pode ter parcelamento, desconto de juros e multas para poder quitar a sua situação com o Estado. O deputado Milton Obos, que foi o relator desse projeto na Comissão de Finanças, ele apresentou uma emenda fazendo alteração em alguns pontos. São várias alterações, mas as principais seriam o aumento das faixas de parcelamento do ICMS, ou seja, para dar condição que mais pessoas tenham condição de assegurar esse benefício, essa situação vantajosa para quitar os seus débitos. também foram incluídos os optantes do Simples Nacional e também tivemos algumas situações em que haverá dispensa de certidão negativa de débito, porque a pessoa já está devendo imposto e ainda precisa... É, daí ela não consegue ter acesso, porque ela já está negativada. Daí provar que está em dia para ter acesso ao recurso acaba ficando um pouco incoerente. Foram outras alterações, várias outras, esse projeto ainda precisa vir para plenário, ele está só na Comissão de Finanças, e aí quando tiver ele já prontinho para a votação, a gente traz mais detalhes. Você que tem interesse nessa proposta, que trata desse refinanciamento, você também tem acesso às informações mais detalhadas no site da Assembleia Legislativa, lá na parte da agência, que faz as matérias mais elaboradas, com mais detalhes, para você se informar aí sobre o que você tem direito, sobre o que você pode acessar, que o governo do Estado, a partir da aprovação da Assembleia Legislativa, está ofertando aí para a comunidade. E agora a gente vai dar uma paradinha nos assuntos aqui do plenário, para ver o que está rolando nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Eu vou até a diretoria de comunicação social, o Rony está lá. Boa tarde, Rony. Olá, Suelen, Marcelo, você que está nos acompanhando aqui pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Hoje a gente traz de destaque um post do deputado Kennedy Nunes, que ele trata aí da diferença de carreiras dentro da polícia militar entre os oficiais e os praças. O deputado Kennedy é um dos mais aí que aborda esse assunto de carreiras militares aqui no Estado, e ele acabou fazendo uma crítica sobre a forma com que os praças ganham novos status dentro da carreira militar, indiferentemente dos oficiais. Então, se você faz parte da carreira militar, ou tem algum conhecido ou parente, se quiser mais detalhes sobre esse assunto, é só acompanhar lá no Instagram do deputado Kennedy Nunes, é o kennedinunes.sc. Esse é o arroba dele, o deputado é bem ativo nas redes sociais, especialmente também nos stories, onde ele aborda vários assuntos. E o destaque das redes da Assembleia Legislativa de hoje é sobre o auxílio emergencial, que já foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa, e o cadastro já está aberto. A gente tem um post falando sobre isso, que é o Impauta, que é um programete que também vai ao ar. Nas TVs abertas aqui do Estado, você pode acessar o arroba Assembleia.sc para ter mais detalhes, ou ainda o site do governo do Estado, do Executivo, para saber se você se enquadra nesse benefício que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa. Suelen e Marcelo, hoje esses são os nossos destaques, eu volto com vocês. Obrigada, Rony, pelas informações direto da Diretoria de Comunicação Social da Assembleia Legislativa, e você pode nos acompanhar pelo canal do YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo Twitter. Você fica sabendo o que está acontecendo aqui no Parlamento Estadual, o que está sendo discutido, que vai impactar diretamente no seu dia a dia, na vida dos catarinenses. E daqui a pouco está iniciando a sessão ordinária desta quarta-feira, assuntos importantes serão debatidos, entre eles um assunto que as pessoas estão falando, e a gente já comentou aqui no Conecta, que é a questão da reforma da Previdência, que atinge não só os servidores públicos, mas também toda uma cadeia econômica do Estado, porque se trata de uma economia, pelo menos é o objetivo, economizar um pouco o caixa do Estado, esse dinheiro que está lá reservado. Marcelo, deve ter uma espécie de apresentação de cronograma hoje? Isso, essa é a expectativa, Suelen, que o presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal, faça hoje em plenário uma comunicação mais formal sobre como será a tramitação do projeto, aliás, são dois projetos, uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de lei complementar, que tratam da reforma da Previdência. Isso é para tentar esquematizar como vai se dar todo esse processo de tramitação, de análise, de votação desses dois projetos importantes. A expectativa é que eles sejam analisados de forma conjunta pelas três comissões, Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Trabalho, Administração e Serviço Público, e que nessa discussão também sejam ouvidos todos aqueles que serão atingidos por essa reforma. Inclusive, nós temos aí, inicialmente, a perspectiva de uma tramitação não celere, vamos dizer assim, mas com a rapidez necessária, com a urgência que o projeto exige, mas ao mesmo tempo ouvindo-se todas as partes que estão sendo atingidas por ele. A gente acredita, pelo que se vê nos bastidores do Parlamento Estadual e até na questão dos setores públicos de Santa Catarina, que, por exemplo, categorias como o Magistério, Secretaria de Estado da Educação e seus servidores, Segurança Pública, Secretaria de Saúde, que são as pastas, digamos assim, com o maior número de servidores, né, Marcelo? Também exige aí deles uma participação, uma movimentação, cada um, obviamente, tentando defender seus interesses e articulando também, de alguma forma, as análises desse projeto feitas aqui pelos deputados, né, Marcelo? O que é natural, né, faz parte do processo. O argumento central do governo do Estado é de que o que vai ser feito na Previdência de Santa Catarina, no Impreve, é o que já está previsto naquela emenda constitucional que reformou a Previdência em nível federal, que foi no ano de 2019, antes da pandemia. O Estado garante que não vai fazer nada além daquilo que está previsto ali. Com uma diferença que Santa Catarina tem uma situação, digamos assim, um pouco mais vantajosa do que outros estados, principalmente com relação à contribuição do Ipreve, da Previdência e dos servidores. Em 2015, já foi feita o aumento de 11% para 14%. E aqui em Santa Catarina, portanto, desde 2017, já se paga 14%. Em alguns estados, isso não ocorreu. Foi feito esse aumento agora. E daí o salto foi maior, foi mais brusco, assim, né? O susto no contra-cheque do servidor foi maior. É, foi um salto maior. Digamos que em Santa Catarina, essa questão está ocorrendo de forma escalonada, a gente pode dizer assim, né, Marcelo? Aconteceu durante três anos. E agora, isso, pelo menos em princípio, não deve ser modificado. O que deve realmente ser afetado, isso aí deve ser o maior impacto, é naqueles aposentados e pensionistas que tinham uma certa faixa de isenção para contribuição, para pagamento da Previdência. Isso aí vai ser modificado, essa isenção, o valor da isenção da faixa de salarial onde havia isenção vai cair e aí deve impactar no bolso de muita gente. Marcelo, além da reforma da Previdência, os parlamentares aqui na sessão ordinária, eles já estão lá, a gente já percebe uma movimentação, devem discutir, além dessa reforma, outros projetos que estão previstos na ordem do dia, na pauta, digamos assim, e claro, sempre pode surgir um extra pauta. Mas o que já está previsto, Marcelo? Nós temos a admissibilidade que aquela etapa inicial de uma proposta de emenda à Constituição que foi aprovada ontem na CCJ, que trata da diferença no valor do repasse que é feito pelo Estado de ICMS para os municípios, alterando as porcentagens de tal forma que os menores municípios recebam uma parcela maior desse ICMS. Também teremos uma proposta que fala sobre a regulamentação dos consórcios intermunicipais de saúde, é um projeto do deputado Valdir Cobalquini. Também teremos uma proposta interessante do deputado Rodrigo Minuto que trata do pagamento de pedágios com cartão de crédito ou débito, que é uma estratégia interessante. Tudo bem, as operadoras, as empresas que cuidam dos pedágios, as concessionárias, vão argumentar que isso vai aumentar custo, porque as operadoras de cartão geralmente cobram uma taxa. A maquininha cobra uma taxa. Mas pode até ser mais ágil se você levar em consideração que hoje muitos cartões têm aquela tecnologia do contato, você nem precisa digitar a senha. Somente quando é valor baixo, aproxima o cartão da máquina e já libera a operação. Pode até ser mais rápido. E também teremos a votação da redação final. O que é? A redação final é uma formalidade para encaminhar o projeto, o projeto já foi aprovado ontem, mas para encaminhar o projeto para análise do governador, desse projeto do deputado Jair Mioto, que trata da inserção nas placas de atendimento prioritário do símbolo mundial do transtorno do espectro autista. Hoje está difícil, a língua está travando. Que é aquela faixa, aquele laço em formato de quebra-cabeça, né? Colorido, forma um laço. Isso aí seria inserido nas placas de atendimento prioritário, onde tem vaga de estacionamento reservado. Para identificação mesmo, né, Marcelo? Nos ônibus, onde tem assento reservado, para identificação. É um projeto que já foi aprovado ontem, hoje é a referendação na forma da redação final para seguir para análise do governador. Marcelo, antes da gente entrar ao vivo com a sessão ordinária desta quarta-feira, era bom a gente falar sobre uma reunião que aconteceu ontem, no fim do dia, aqui na Assembleia Legislativa, que a gente também já vem falando, que é uma categoria importante, que é a questão do magistério. Existe uma comissão mista, uma espécie de grupo de trabalho do Parlamento Estadual, acompanhando, estudando e analisando a questão da carreira do magistério, né? Essa reunião ontem, de novo, aconteceu e eles falaram bastante sobre a questão da aplicação dos recursos, né? Aquele percentual que já é previsto por lei, direcionado somente para a educação, né, Marcelo? Constitucionalmente, os estados têm a obrigação de investir 25% da receita corrente líquida, que é o dinheiro, basicamente, que o estado tem em caixa para gastar durante um ano na educação. O que que vinha acontecendo há alguns anos e não vai poder acontecer mais? O governo estadual inseria nessa obrigatoriedade dos 25% o que era gasto com aposentados da educação e, a partir de agora, não vai poder. Se você inserir o gasto com aposentados, esse percentual passa de 25%, é mais de 26%. Se você retira, cai para 24% e alguma coisa. Esse assunto foi abordado por representantes do Tribunal de Contas do Estado, entre eles, o conselheiro Gerson Sica, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Esse é um ponto que a comissão mista deve se debruçar para garantir essa aplicação mínima de 25% e também, evidentemente, a questão do plano de carreira, um plano de carreira onde haja, de fato, a valorização dos professores, dos integrantes do magistério com garantia de aumento de salário, valorização da categoria, com qualificação permanente, enfim, que é uma necessidade para qualquer categoria profissional. A gente está falando aqui para vocês que pela manhã nós tivemos, por exemplo, a Comissão de Finanças e Tributação na manhã de hoje, a Comissão de Saúde, agora, daqui a pouquinho, começa a sessão ordinária desta quarta-feira, mas às 5 da tarde nós temos outra reunião que é a reunião da Comissão de Turismo, presidida pelo deputado estadual Ivan Nats do PL. Entre outros assuntos que serão debatidos, na verdade, tem uma pauta com vários projetos relacionados a essa comissão que a gente chama que é uma comissão de mérito, uma comissão técnica. Então, tudo que tem relação com turismo vai ser avaliado, vai ter que passar por esta comissão. Entre os assuntos está, por exemplo, a questão da autorização ou de uma regra para que cães e gatos, animais de pequeno porte tenham acesso a shopping center, bares e restaurantes. Na verdade, Marcelo, é uma pauta extensa que eles devem discutir a partir das 5 da tarde. Tem, inclusive, Suelen, a proposta de fazer uma audiência pública para tratar sobre a prática de ciclismo, de passeio ciclístico na beira das rodovias. Ah, sim, porque muitos acidentes são registrados. Tivemos uma tragédia algumas semanas ali em Balneário Camboriú, quando um casal morreu, um caminhão tombou em cima da bicicleta deles, eles estavam no acostamento. Existe uma dúvida com relação à legislação de trânsito. Pode trafegar no acostamento a bicicleta? Em que circunstância? Então, essa é uma proposta de uma audiência que foi pedida pelo deputado Ivan Ates, que é o presidente da comissão, para discutir essa audiência em conjunto com a comissão de transporte, essa questão da prática de ciclismo na margem das rodovias. Outro projeto que deve ser apreciado ainda hoje pela comissão de turismo é de autoria do deputado estadual Fabiano Dalluz, do PT, que institui a política estadual de agroecologia e produção orgânica em Santa Catarina. A gente tem já aprovado, a gente percebe que já foi construída em outras situações, algumas políticas direcionadas a essa questão da agricultura e da agroecologia, né, Marcelo? é uma questão, uma espécie, uma forma, uma ferramenta de tentar fazer com que as famílias continuem produzindo, mas de forma sustentável, né, uma forma de fomentar isso, de incentivar, né, Marcelo? É, muita gente acredita que a saída para a agricultura familiar é realmente se especializar nesse tipo de agricultura orgânica, agroecologia, com produtos de uma produção menor, porém com um valor agregado maior que garanta não só a sustentabilidade do meio ambiente, mas principalmente a sustentabilidade, a língua está travando hoje, dessas famílias que elas permaneçam na zona rural. Agora, tem, você falou de questão de animais, tem outros dois projetos sobre animais na pauta de hoje. Um é do deputado Fernando Kreling que trata da política estadual de controle populacional de animais domésticos e um outro do deputado Marços Machado que altera o código estadual de proteção dos animais para proibir as competições de corrida de cães em Santa Catarina. Marcelo, para quem está em casa entender, nós vamos voltar a um assunto importante que deve ocupar o noticiário político nas próximas semanas que é a questão da reforma da Previdência. Ela hoje deve ter, a princípio, há uma expectativa construída de que ela seja lida, na verdade, não a proposta, mas o cronograma de trabalho seja lido pelo presidente estadual do parlamento catarinense, deputado Mauro de Nadal do MDB. Essa tramitação, Marcelo, ela começa no plenário e daí ela vai passando pelas comissões e neste momento já tem o envolvimento das categorias. Sim, Suelen, o trâmite é mais ou menos o seguinte, houve a entrega do projeto aqui na segunda-feira, ontem ele foi lido entre aspas expediente na sessão, ele estava no expediente, é um documento que trata de tudo aquilo que chega na assembleia. depois ele vai para as comissões, primeiramente comissão de Constituição e Justiça, depois a comissão de Finanças e depois a comissão de Trabalho. A proposta inicial é de que essa tramitação seja em conjunto, ou seja, ao mesmo tempo nessas três comissões, não passar primeiro por um, para depois e para outro, para depois e para a terceira. É nas comissões que se pode fazer as audiências públicas, que porventura podem ouvir as pessoas que vão ser atingidas por essa reforma, principalmente os servidores públicos. depois que forem aprovados nas comissões os relatórios favoráveis à aprovação desses projetos, tanto da PEC quanto da PLC, vem para a plenária para votação. Lembrando que PEC tem uma tramitação diferenciada. São necessários 24 votos favoráveis e votação em dois turnos. O PLC 21 votos favoráveis e votação em dois turnos. E tem que obedecer um intervalo de votação de algumas sessões entre uma votação no caso da PEC entre a primeira votação e a segunda votação. Marcelo, obrigada pelas informações. Você vai poder acompanhar todo esse debate, toda essa discussão em torno da reforma da Previdência pelos nossos canais nas redes sociais, pela TVA e também pelo nosso canal do YouTube. As comissões são transmitidas ao vivo, basta você procurar lá no canal do YouTube e são informações importantes que diz respeito ao Estado de Santa Catarina, audiências públicas, relatórios que serão apreciados. A gente volta com mais informações na nossa programação e agora ao vivo você acompanha a sessão ordinária desta quarta-feira. Até mais!